Música Gabião fui feito rei, brilhava como ninguém Lá sabe tudo que eu não sei, mas ansiava por alguém Ló, eu me apresentei, e no sentimento não Porré, eu me apaixonei, vi ao feito gabião O sete, no ares eu voei, mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei, aos vinte e um te encontrei Seja bem-vinda, e jamais se viu coisa tão linda Tanta comigo porque ainda há muito tempo pra viver E nossas vidas, vaziadas em causas perdidas Mas procurando saída, ou procurando esquecer E cada vez que eu olho, nos teus olhos de espelho com desejo Eu te beijo, e me vejo decretando o fim Tão simples como o fogo, eu tão novo Não sabia, só queria E de novo, era um novo início pra mim Viverá e verá, meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar Viverá e verá, meu filho dará Sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar E o céu será tua casa, voará com tuas asas Não se abalará por pouco, amaremos feito loucos Será livre como nunca, e sorrirá como sempre Reinaremos por direito, e que assim seja feito Linda, a gente se dá bem, cê pega o telefone Liga e diz, tô pronta, vem, eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem, hoje é só e você já é E mais ninguém, minha linda, a gente se dá bem Cê pega o telefone, liga e diz, tô pronta, vem, eu já parti pra te buscar É nóis, tô indo a cem, hoje é só e você já é, já é, já é Ei mina, o tempo corre enquanto a gente brinda Meu coração se abriu e disse pra você bem-vinda Parece meio cedo, nem um ano ainda Mas cada dia que passa eu vejo que esse lance vinga Tão linda, me deixa mais louco que pinga Eu sou o Valete, ela dama o nosso amor coringa Nada acabará com o nosso jogo, nem mandinga Foda essas diferenças, tudo bem, ela é provida, a suinga E vem logo pra cá ficar comigo Hoje é só você e eu, já avisei pros meus amigos Não, rolela em grumar e meu sol não pega, então desligo Torra um, deixa fluir, depois partir pro meu abrigo O que puns é castigo, pra nós é bom demais Internação no quarto, tranquilão, sem night Dia junto, tudo junto, após o programinha light Tira a roupa, apaga a luz e vamos começar o fight Minha linda, a gente se dá bem Cê pega o telefone, liga e diz, tô pronta, vem Eu já parti pra te buscar Liga, tá, Johnny, cê tá agora Quando vou ser feliz, por que não agora? Baby, só não liga, por que não agora? Tem vezes que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Como é que alguém entende isso que a gente sente? Desde momentos que só a gente viveu Vivendo o sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Liga, o que é meu e seu Baby, só não liga, por que não agora? Tem vezes que a gente briga e perde a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Como é que alguém entende isso que a gente sente? Desde momentos que só a gente viveu Vivendo o sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Liga, o que é meu e seu Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu Liga, o que é meu e seu Agora e sempre no futuro meu e seu O Fé Passa nada e nem vodca Cabelinho tá aí Malac, Slim, Paulinho Era uma vez pedindo o final de semana Brotei com ela lá no baile da Colômbia Na tos ficou na onda A rebola tá malandra Tô com 150, o teu bombom balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Faz mó questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vestada na minha janela E troco o peito e gatou pelo meu pouco morta dela Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso desse momento que não tem na cama No outro dia ela me disse assim Sou com saudade e bota cabelinho E ela sabe que eu gosto por isso Que eu volto com ela, me solto, liga, pedindo, falou Eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Ô garota, sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me entenda, essa é a minha louca vida Viveu longe de qualquer vestígio de negatividade Eu quero o corpo no daquela divindade Um, até os deuses te aplauda Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile A bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso combate Joia mais resorte que qualquer detalhe Nossa raiz é um trap life Você já sabe, trip me deixou mais rico Foi esse anime, pare Isso é só no Itália, a vitrine é toda sua Ela sabe que a simplicidade é o topo da luxúria Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo Viu, eu prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos Eu sou um baixo volume, cinco, vontade, calor, libido Verdade, isso é proibido e na vibe gostamos disso Alucinada, é como se vivesse um faz de conta É como se nada fosse capaz de cortar sua onda Ela é experiente, permanece em presença dela Estanha que nunca me incomoda, ela é como uma sombra Escolha mesmo enquanto os cana tão fazendo a onda Escolha o seu lado bom que os falsos tão fazendo a onda Ela é experiente, tentando me deixar mais leve Estranha que nunca me incomoda e por isso eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu, assim como eu vejo sol Você vê como o tempo voa Eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como eu vejo céu, assim como eu vejo sol Você vê como o tempo voa Salve, malaki Passando aqui pra falar um pouquinho de amor Mais uma vez, nada mudou Vambora Ó, nem me falou teu sobrenome pra eu te achar no insta Pra ver se alguém que eu conheço te conhece Disse pra mim que foi bom me ver na pista Que pessoalmente é melhor que na internet Ela brinca com a postura do homem Joga na cara e depois ela some Diz que perde pra minha cara de tralha E que não acreditava que eu tava na onze A cara do freio Que deixa ela louca Bem que eu te avisei Que vou beijar tua boca Sem medo de nada Cheia de mar, maravilhosa Pra acabar com a tamar Eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu devo nada, ninguém não pode fazer o que tiver a fim Tipo linda, dança pra mim Faz o que tu quiser Tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro com ela do lado eu fico suave Se ela tá no volante É tipo avião pilotando a nave Canetando várias frases Fazendo barulho Escrevendo a vida e falando de tudo Enquanto eles tão falando isso e aquilo Meu som toca nos quatro cantos do mundo Eu vou beijar tua boca Tirando tua roupa Impossível querer te trocar Sentir a sensação Da primeira vez Que te vi Explicar pro coração Que se faz falta Nem sempre dá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL